Tá um clima chuvoso hoje, zero grau, agora exatamente aqui, tô indo ali na biblioteca pra ler, pra sair um pouco de casa também, poder ser mais eficiente, porque dentro de casa a cama tá ali perto, então é fácil o cabra fraquejar e sofá e facilidades ali dentro de casa, então é bom ir pra algum lugar fora de casa pra poder produzir mais, então vamos agora ali na biblioteca, vamos ver se não tá lotada também, sempre tem gente pra caramba lá, e se não tiver barrotado de gente né, vamos ver, nessa chuvinha aí talvez ninguém queira sair de casa, e também tem uns documentos que eu preciso entregar ali, eu preciso fazer reconhecimento, validação do meu diploma, e aí eu preciso mandar os documentos que já estão prontos pra uma organização que analisa esses documentos aí, e aí te dá um papel validando o diploma né, dizendo que esse diploma é válido, parece que assim, não é um negócio que reconhece pra universidade, provavelmente é mais pra trabalhar, não sei direito direito na real, e o meu diploma na verdade aqui nem é válido né, então eu fui nessa instituição aí, a moça falou que aqui, não é que não é válido, aqui não é reconhecido, não é uma profissão reconhecida, educação física, então é, que é na verdade aqui chamado de esporte né, não é nem educação física, e aí, e aí esse diploma aqui não precisa de reconhecimento, ela é uma profissão como se fosse no Brasil, essas profissões que não tem o reconhecimento oficial, então você, qualquer pessoa pode desempenhar né, por exemplo, se você quer trabalhar numa academia aqui, você não precisa de ter uma graduação na universidade, você pode fazer um curso rápido, pode ser até que, parece também que não precisa nem fazer curso na real, se a pessoa tiver experiência prática, quiser trabalhar já com isso, ela pode trabalhar numa academia, por exemplo, então não é requerido o diploma pra exercer a profissão, nesses casos, agora sim, se a pessoa quer trabalhar numa escola, por exemplo, aí é diferente, só que aqui, aqui, como é que funciona, a educação física, que é no caso o esporte aqui, o professor, ele precisa ensinar não só o esporte, mas o cara tem que ensinar também mais duas outras matérias, tem que ensinar alemão, mais história, por exemplo, geografia e mais matemática, uma coisa assim, então o cara tem que ensinar três coisas diferentes, não só o esporte, então é complicado, se você vem com a educação física né, até acho que dá pra fazer a complementação, mas aí o cara tem que ser, falar o alemão perfeito né, pra poder voltar pra universidade, aprender mais duas disciplinas, tipo que é foda a história, por exemplo, matemática, ou português, tem que ser uma coisa assim, tem que ser um português que parece matemática e mais uma, o negócio é assim, então é complicado, mas a carreira de professor aqui, pelo que a galera fala, é uma carreira bem valorizada, porque tem muita falta desse profissional, especialmente né, então o cara que vem pra cá e quer trabalhar como professor, vai ganhar bem, tem um salário bom e um plano de carreira bom também, até tem uma indústria de professores de alemão, que eu já ouvi falar, que a galera se forma lá na Albânia, já focado em vir ensinar, em vir trabalhar como professor aqui na Alemanha, como professor de alemão, professor de outras disciplinas de escola né, pra trabalhar na escola, então na Albânia, por exemplo, lá dizem que a galera já vai pro curso de formação, pra universidade, já com esse intuito de vir pra cá, morar aqui e ensinar na escola em alemão, então é uma das coisas que acontece aqui né, que é diferente, e tá em falta, tá, demanda grande aqui, pra professor, então, de repente, se alguém tem a formação, consegue né, se já fala alemão fluente, e tem uma formação universitária, que possa trabalhar na educação, aqui é uma área que, então, se caiu, tropeçou em frente à escola, os caras te laçam e colocam pra dentro, o negócio tá assim, tá bem, bem complicado aqui de encontrar professor, e aqui também, agora eu tô indo ali na biblioteca né, é um negócio massa, a biblioteca aqui é um, é um, é muito boa, é muito boa, eu lembro que a melhor biblioteca da minha cidade lá é a biblioteca central da cidade, não dá nem, é, um décimo da biblioteca do bairro aqui, do pior bairro daqui, e a biblioteca tem, tem filme pra alugar, inclusive, você pode emprestar né, emprestar filme, emprestar jogo de computador, jogo de, jogo de Playstation, Playstation, tem um Playstation lá pra jogar, na, na biblioteca, se você quiser, aí tem os jogos lá, tem o Playstation, você senta lá e joga, dá pra jogar em dupla, dá pra jogar sozinho também, então, a biblioteca é bem completa mesmo, e você, ah, e até o, a questão do livro né, é bem interessante, teve uma vez que eu precisei pegar um livro, eu queria um livro, é um livro em português, do Valdo Vieira, e eu, e não tinha a biblioteca, obviamente, aí eu conversei com a moça, falei que eu queria esse livro, tava procurando a versão em inglês, e ela falou que tinha, eu não sei se ela achou em português mesmo, ou em inglês que ela trouxe pra minha versão, acho que foi em português mesmo, tinha aí uma outra biblioteca, em uma outra cidade, aí você podia pedir o livro, da outra cidade, aí o livro era trazido de, da outra cidade, da outra cidade pra você, então, é, tem todas essas facilidades aí, a biblioteca é um negócio que a galera leva a sério aí, pelo menos, ainda, e sempre tá cheia, aqui nessa biblioteca mesmo que eu vou agora, às vezes, tem até dificuldade lá de encontrar espaço pra sentar, porque tá cheio de gente lá, estudando, fazendo trabalho, no computador, lendo livro, então a biblioteca tá sempre cheia, tem programação lá, de bastante coisa também, no mural, que a biblioteca oferece aí, parece que tem até curso, parece que tem até curso de yoga lá também, nessa biblioteca aí, na sexta-feira, se eu não me engano, então, é, é um negócio que, interessante ali, então eu vou lá, pra sentar, ler, um livro que eu tenho aqui, que eu agora tô fazendo a, comédia também, tô escrevendo, preciso escrever um pouco, ler, eu tenho um livro de, de piada aqui, de duas mil piadas, em inglês, que eu comprei, indicação do livro do Leo Lins, o cara escreveu, o cara é comediante, escreveu um livro de como fazer, comédia stand-up, e aí no livro dele, ele recomenda, esse outro livro, que é um livro, americano, da, de um clube de comédia de Nova York, famoso, Friar's Club, e aí eles fizeram um compilado, um livro com duas mil, é, piadas, tem muita coisa ruim ali, muita coisa, sem graça, que eu não acho graça nenhuma, umas que eu não entendo também, porque às vezes o nível de inglês, é mais complexo do que eu entendo, no momento, mas eu estou lendo ali, não para, para fazer essas piadas, que estão ali no livro, mas para entender, qual é a lógica por trás, do que, do, da frase, da, da história, que, como se diz assim, é, entender, como que funciona a piada, como funciona a construção de uma piada, então também uma das formas, de você começar a escrever, é você, saturar a sua mente, com o assunto que você quer, explorar, então a forma que você quer escrever, então através da leitura, do livro, eu espero também, que isso aí me ajude, a ter mais ideia, de piada também, é, e eu estava até pensando, a respeito disso aí, com relação a piada, eu não, não é fácil, para eu construir uma piada, eu tenho dificuldade, para, para escrever a piada, mas, é, para entender o que faz, uma coisa ser engraçada, então, mas é a mesma coisa, que eu estava pensando outro dia, quando você, se alguém, começa, se você ver, pensa, começar a pensar, mulher grávida, você não, vê mulher grávida, se você não estiver pensando nisso, focado, aí você começa a pensar, alguém da sua família, fica grávida, uma mulher, que tem na sua família, aí fica grávida, aí você começa, a prestar atenção, mais nisso, então você começa a ver, mais pessoas grávidas, né, na rua, então é a mesma coisa, piada, se você começa a pensar, na piada, ler coisas sobre piada, ver mais, pessoas contando piada, você vai começar a olhar, para as situações, da sua vida, e tentar encontrar humor nisso, que antes você não fazia, porque você não estava focado, nessa questão, então, começar, ter o foco, em contar piadas, faz com que você faça, e veja mais, piadas, no seu dia a dia, basicamente é isso, não sei se eu consegui explicar direito, mas é isso, bom, estou chegando aqui na biblioteca, agora é hora de fazer silêncio, então eu vou, vou terminar aqui, falou, tchau, 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 tchau,